Sintonia, troca de experiências e um bate-papo descontraído sobre espiritismo na sua manhã. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Começa agora na sua Rádio Rio de Janeiro, o programa Conversando sobre a mediunidade. Queridos amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós, mais uma vez, conversando sobre a mediunidade. E nós vamos dar continuidade ao belíssimo estudo que está sendo feito do livro Mediunidade com Jesus. Esse livro é uma obra do Espírito Carlos, através do médium Roberto Lúcio de Souza. E ele vem trazendo, assim, trazendo ditos bíblicos e fazendo a conexão com a questão mediúnica. E o objetivo nosso, quer dizer, o nosso planejamento era fazer só no mês de dezembro. Comigo, a gente dedica muito a Jesus, pelo Natal, tudo isso. Mas aí, graças a você, ouvinte, que nos deu um retorno, as pessoas começaram a pedir que a gente continuasse com esse estudo. Então, a gente atende, a gente atende que, com certeza, a razão de ser da rádio, a divulgação da doutrina, a divulgação da mensagem espírita. E o ouvinte, ele tem sempre essa possibilidade, né? Ele nos abre esse campo de possibilidade. Então, o tema de hoje é o capítulo 13, Mediunidade e Dignidade. E é uma fala do centurião, anotado em Lucas, capítulo 7, versículo 6, em que ele fala assim, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. É naquela questão da cura do centurião, né? E que o centurião reconhece a possibilidade de Jesus no atendimento à distância. Então, ele nos diz assim, Entre as grandes intervenções feitas pelas criaturas que cercavam o Cristo e que foram lembradas pelos evangelistas, encontra-se a resposta do centurião a Jesus. Então, a gente vê que Jesus, o centurião pede a cura do servo e ele diz, Senhor, não é necessário que o Senhor vá, porque eu também tenho comando. Olha só. O centurião, o nome é centurião, porque era uma centúria, eram cem soldados, né? E eu dou as ordens e as ordens acontecem. Então, naquele momento, o centurião, ele observa a sua condição material e ele sabe que a sua ação é na vida material e ele, então, estende para a compreensão da ação de Jesus em relação à vida espiritual, à vida moral. Então, ele coloca aqui, É óbvio que ali estava um espírito de certo gabarito, que aproveitava toda a sua bagagem de aprendizado para o dia a dia. E aqui já tem um ponto para a gente pensar. Porque, muitas vezes, eu não consigo utilizar o meu aprendizado, quer dizer, descontextualizar, sair daquele ponto e utilizar num outro setor. A gente, muitas vezes, vive em compartimento, comportamentalizando, né? Compartimentalizando as, desculpe a palavra, nossas atitudes. Então, aquilo que eu sei no trabalho, eu só uso no trabalho. Aquilo que eu sei em casa, eu só uso em casa. Aquilo que eu aprendi no trato com o meu filho, eu só uso com o meu filho. E, na verdade, a expansão do conhecimento está no uso. Quanto mais nós usarmos, utilizarmos, mais competente nós seremos. E a questão da flexibilidade, da maleabilidade, a gente vai ganhando no momento em que eu consigo fazer transferências de aprendizado. Eu consigo transferir aquilo que eu estou aprendendo. E a reencarnação, a convivência, é uma grande oportunidade nós aprendermos. Então, é essa transferência, né? O centurião conseguiu, ele conseguiu ver o poder, pelo poder material, ele conseguiu ver o poder espiritual, né? E ele percebia essa vibração, a emanação, a tarefa de Jesus. Então, continua o Espírito Carlos falando. Jesus ressaltou em sua conversação, a posteriori, o nível da fé que envolvia aquela criatura. E é alguma coisa que nós necessitamos analisar no dia a dia. Como está a nossa fé? Vamos ter atenção, meus amigos. Alguns de nós, que só acreditávamos que estávamos protegidos pelos Espíritos, e que poderíamos atuar no trabalho espiritual, porque estávamos dentro da Casa Espírita, está na hora de transferir esse aprendizado. Até porque a Casa Espírita está adentrando as nossas casas. Com certeza, através dos estudos que assistimos, que participamos, das preces, do acompanhamento das lições, tudo isso está criando uma ambiência, uma sintonia, uma conexão da Casa Espírita com a nossa casa. Isso é fé. Isso é trabalho da fé. Essa fé ampla, essa fé raciocinada, que a doutrina espírita vem possibilitando para todos nós. Então, ele continua. Destaquemos, em especial, quando o centurião diz não ser digno de receber o Senhor em sua casa. Muitos são aqueles que se aproveitam dessa explicação como desculpa, evitando a responsabilidade do conhecimento que nos exige trabalho sistematizado no bem. E isso é uma coisa interessante, porque meio de unidade é trabalho, meio de unidade é serviço. E quantas pessoas, quantos de nós, vamos dizer assim, não utilizamos este argumento para falar assim, ah, para mim não dá, não. Para mim não dá porque eu tenho muito trabalho, para mim não dá porque eu tenho que cuidar da família, para mim não dá porque eu tenho dificuldades morais. E a gente vai postergando, a gente vai encontrando argumentos para não fazer, para não conhecer. E ele fala que trabalho sistematizado do bem. É interessante que para a aquisição de bens materiais, nós estabelecemos facilmente uma rotina, uma disciplina. Mas muitas vezes nós não temos o esforço, e é esforço mesmo, de estabelecermos uma rotina para o trabalho sistematizado no bem, que na verdade não é nem para o outro, é para a aquisição daqueles tesouros, daqueles bens morais, daqueles bens espirituais. E continua o Espírito Carlos falando. Entretanto, aquele homem possui em si alguma sabedoria, e usou suas palavras com a seriedade necessária. Usou suas palavras com a seriedade necessária. Na realidade, a questão da introdução do Cristo em nossa morada íntima, pede-nos dignidade, ou seja, que o nosso comportamento exterior designe a nossa condição interior. E aí já começa um ponto. Porque eu posso falar assim, eu sou um médium, e os Espíritos estão sempre ao meu lado. Tudo bem, que tipo de Espíritos? E o que vai definir esta qualidade é o meu comportamento diário, gente. Eu posso ser um intérprete de boas palavras, da consolação, da esperança, do atendimento, se na verdade o meu dia a dia ele está apontilhado de queixas, ele está apontilhado a vida até de palavras indevidas, de palavrões, tudo isto? Pode? Não dá, gente. Não pode ser assim. Ah, mas eu tenho que ser perfeito? Não, mas eu tenho que me esforçar. A dignidade é isso, é o esforço que eu me coloco para poder estar, ou poder partilhar, ou poder compartilhar aquele ensinamento, aquela questão. É a túnica noticial. E que a gente pode, na nossa vida humana, a gente ver bem, bem mesmo isso nos eventos sociais. Por exemplo, eu tenho um evento formal, um evento social mesmo, formal. Mesmo estando num país ou numa cidade muito quente, como o Rio de Janeiro, eu vou nesse evento de short, bermuda, roupa de banho, roupa de praia? Não, eu não vou. Mesmo que eu vá com uma roupa assim mais fresca, não é? Porque é o comum, não é? Eu também não vou com um mantoor, com uma roupa de inverno. Eu posso com uma roupa mais fresca, mas eu vou com uma roupa mais fresca, um tanto mais arrumadinha, não é? Um tanto mais arrumadinha, não tão curta, tendo cuidado com decote, não é? Isso eu vou ter todos os cuidados. Por quê? Porque eu fui convidada para um evento social e que exige, aí vamos lá, materialmente uma dignidade, um comportamento e até na minha vestimenta também. Mesmo que eu esteja num grupo mais íntimo, naquele momento, se é um momento festivo ou se é até um momento de dor, um momento de despedida, por exemplo, no sepultamento de alguém. Eu não preciso ir de luto, né? Essa questão do luto, de vestir preto, tudo isso. Mas eu irei com um traje mais discreto, mais discreto. Ah, mas o sentimento não está na roupa. Mas vamos dizer que eu vá num lugar assim ou saio direto da praia para ir para o enterro. Não convém, né? Ou que eu vá com uma roupa tão extravagante, com tanta maquiagem, que vai chamar a atenção sobre a minha pessoa e não é o objetivo daquele momento. Aliás, nós vamos ter o 37º Encontro sobre o Livro dos Espíritos no Leão Deni, pela plataforma YouTube, em que a gente vai trabalhar essa volta voltando para a casa, né? O caminho de casa. O caminho de casa é o tema. E a gente vai trabalhar essa volta do Espírito para a vida espiritual. E essa questão do comportamento vai ser trabalhada num centro de interesse. Essa questão do meu comportamento, diante da desencarnação e no momento do velório de alguém. Como é que eu posso me comportar? A doutrina espírita oferece recursos? Eu já digo de antemão, fazendo spoiler, que oferece sim. A gente tem meios de estruturar o comportamento. Bem, queridos, meu nome é Deusa Nogueira. Estamos nós no programa Conversando sobre a Mediunidade. Estamos estudando o livro Mediunidade com Jesus, do Espírito Carlos, através de Roberto Lúcio de Souza, é o médium. Estamos no capítulo 13, que fala mediunidade e dignidade. E o Espírito Carlos fala sobre aquele texto do centurião, no momento que ele pede a cura do servo, em que ele fala, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu telhado. Está anotado em Lucas, capítulo 7, versículo 6. E aí ele vai falando que essa introdução de Jesus em nossa morada íntima pede-nos dignidade. Quer dizer, esse preparo, né? E esse comportamento exterior também, porque muitas vezes, pelo nosso comportamento, a gente pode comprometer a mensagem. É muito interessante isso. E ele continua. O digno é o que se denomina através do seu comportamento. Então, a dignidade não está no cargo que eu ocupo, não está no status social, nada disso. É o meu comportamento. Para esse, Jesus reserva a alegria da visita e o gesto profundo de ajuda que possam auxiliá-lo na própria renovação. Então, é interessante, queridos. É só a gente ter a postura que a gente começa a ser ajudado no esforço que necessitaremos empreender. Então, essa vontade, eu quero me melhorar, eu quero abrigar Jesus, eu quero ser um instrumento dos bons espíritos, eu quero conquistar a simpatia dos bons espíritos. E esse desejo ardente vai fazer com que a gente seja ajudado. E ele continua. A dignidade é a atitude sublime de quem assume seu verdadeiro eu. E qual é o nosso verdadeiro eu? Somos espíritos imortais, somos filhos de Deus, fazemos parte da família humana, Temos em Jesus o nosso irmão maior, o nosso irmão mais velho. Então, o digno é aquele que se denomina através do seu comportamento, né? E essa é a dignidade, essa é a atitude sublime de quem assume seu verdadeiro eu. Ela carreia consigo a honradez e a relação generosa com os outros, entendendo a todos como iguais, merecedores dos mesmos cuidados e respeito, sem nenhuma preferência. E essa é a dificuldade. Porque eu posso ter preferências pessoais, a gente tem, não é? É uma lei de harmonização fluídica. Mas aí, gente, para eu tratar com preferência alguém em detrimento do outro, ainda mais no trabalho espírita, é muito sério. Ah, mas eu tenho que viver de beijinho, abraço a todo mundo? Não. Mas eu tenho que olhar aquele que está ali, é merecedor do mesmo cuidado e do mesmo respeito. É essa a dificuldade, às vezes, na formação da equipe mediúnica. Porque a gente quer uma equipe em que todo mundo se dê, todo mundo seja coleguinha, e a gente fala assim, ah, tem afinidade? Não. Eu tenho que perceber que eu estou num serviço. E no serviço, a afinidade se faz pelo mesmo objetivo, pelos ideais. Mas somos diferentes? Somos diferentes mesmo. E aí o cuidado, o respeito, a gentileza. Essa relação generosa não custa a ninguém, gente. E é um trabalho de educação. Porque nenhum de nós sabe do projeto, como será a próxima reencarnação? Reencarnação. Onde eu estarei? Com quem eu estarei? Então, eu tenho que observar isso, né? E ele continua a dizer, se essa atitude é fundamental na relação na crosta, quando nem sempre é possível apreciar-se claramente a dignidade do outro, mais importante se faz quando tratamos do relacionamento entre as esferas da vida. Porque no plano espiritual, principalmente no socorro espiritual, a gente não vai receber o espírito, vamos colocar aqui entre aspas, cheiroso, agradável, compreensível, não. É aquele a quem a dor muitas vezes embruteceu. Os gestos não são os mais tranquilos. E aí, se a gente não exercitar essa gentileza, esse cuidado no dia a dia, se a gente viver sempre com preferências, com a dificuldade, com a discriminação, com o preconceito, como é que vai ser no tratamento com o outro, não é que chega necessitado. Como é que vai ser isso? E aí não vai dar para mascarar, não vai dar para fingir. Então, a gente tem que começar a treinar entre nós mesmos, sabe? Na nossa própria relacionamento enquanto encarnado. Esse respeito, esse cuidado, é um treinamento importante para o outro, até porque cada um de nós vai receber na medida do que a gente dá, do que a gente é, do que a gente sente. Isso é interessante. E aí ele fala, aqueles que se encontram em outras faixas de vivenciação, são parte das nuvens de testemunhas que nossos comportamentos podem, inclusive, discernirem os nossos pensamentos e as nossas realizações, alcançando os nossos verdadeiros propósitos. Então, quando o Paulo de Tarso fala que a gente está cercado de uma luz de testemunhas, e essas testemunhas, elas não vão ver só o exterior, elas vão perceber o nosso pensamento. Então, esse cuidado, esse treinamento, e na verdade, gente, tarefa mediúnica é treinamento para a nossa vida, tanto encarnados quanto desencarnados. A gente, às vezes, segmenta e acha que a tarefa mediúnica é aquele momento, naquele horário, naquela casa. Não. Isto é treinamento para a vida, para o nosso relacionamento sempre. E aí, a gente vê que, se houver essa honestidade emocional, essa honestidade espiritual, esse esforço de ter Jesus como uma autêntica referência em nossa vida, a gente vai ter, vamos dizer assim, uma possibilidade, um ganho maior em realizar nossos verdadeiros propósitos. E qual é o propósito do espírita? Qual é o propósito do cristão? Não é a reforma moral? É isso. E muitas vezes eu fico pensando que a reforma, ela vem de um grande esforço intelectual, exclusivo, egoísta. Não é, não. A vida, já que é uma lei de Deus, a vida nos oferece a possibilidade, através dos relacionamentos, de alcançarmos os nossos verdadeiros propósitos. É isso. A vida vai nos oferecer isso. Se nós quisermos. E aí sempre o nosso livre-arbítrio. A gente vê que o centurião, ele reconheceu o poder de Jesus, mas ele também, ele tem uma atitude de humildade. E às vezes, ali se esquece, né, de ter essa atitude diante da nossa vida. A gente esquece. E a gente vai caminhando, utilizando às vezes as questões materiais, como referência, quando na verdade, nós só temos o que nós somos. porque o que nós somos, ninguém nos tira. Mas aquilo que nós detemos, que nós apresentamos, o evento que representamos, isto, gente, o vento da verdade, das dores, das transformações, vão levar de forma muito, muito rápida, muito rápida mesmo. E aí ele continua a falar das nuvens de testemunhas. observadores atentos de nossa boa vontade de melhorar-nos, aceitam, de conformidade com a nossa atitude, os conselhos e a ajuda. Então, na verdade, são aqueles companheiros, né, que estão em outra faixa de vivência. Ou que estão desencarnados, ou que muitas vezes estão numa faixa de uma dor que a gente não sente. Estão na faixa de uma, de uma especificidade de sofrimento que a gente não conhece ainda, de pensamentos e de elaborações e de confusões mentais que nós ainda não somos capazes. Mas quando eles observam a nossa, o nosso respeito, olha só, o respeito, a dignidade com que são tratadas, o cuidado que a gente está se esforçando a dar, eles vão aceitar os nossos conselhos e a nossa ajuda. Então, estamos percebendo que é muito mais aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente crê, do que aquilo que a gente aparenta. Muitas vezes, meus amigos, quando alguns companheiros são convocados para o trabalho do atendimento espiritual, e alguns deles até na fase do diálogo, como dialogadores, alguns chegam e falam assim, ah, Deus, do que eu tenho que ler? Eu tenho que ler muito o Evangelho? Eu tenho que ler muito do que a criatura pensa que dialogar é discursar. E a gente sabe que o ponto principal é o da escuta, é o da atenção, é dessa denerosidade. E muitas vezes a criatura pensa que o bom dialogador é o bom expositor da doutrina, é o palestrante. Não, gente, o bom dialogador, primeiro, é aquele que sabe ouvir, ele tem uma boa escuta, ele tem consigo, como ele fala, a honradez, tem uma relação generosa com os outros, é aquele que entende a todos como iguais, e como iguais, são merecedores dos mesmos cuidados e respeito e é aquele que trabalha sem nenhuma preferência. Então, ele não vai ter preferência nem pelo médium, que é o transmisor, nem pelo espírito, ele vai olhar a todos igualmente. E muitas vezes, porque a criatura ocupa certas posições, exercícios de papéis na casa espírita, ele vai se afastando desse relacionamento fraterno, ele vai mudando o próprio olhar, e aí ele não vai ser um bom dialogador, ele vai até passar um conteúdo, mas os conselhos e as ajudas, ficarão falseados por essa posição, por essa dificuldade, e não aproveitar o que aprende, o que exerce num ponto, para transferir para outro, como o centurião conseguiu fazê-lo. E aí, ele vai encerrando dizendo assim, se ainda acreditamos não ter demarcado em nós a atitude do homem que já recebeu a visita de Jesus e aproveitou-a com propriedade, é nosso dever buscá-las, quando em tarefas na serra do Cristo, de cal modo que o nosso falar seja sim, sim, não, não, na assimilação ideal, da postura digna e divinizada do Mestre de nossas almas. Então, gente, nós necessitamos demarcar em nós a atitude do homem que já recebeu a visita de Jesus e vamos aproveitar, porque receber, nós recebemos, mas como está o nosso aproveitamento desta grande oportunidade que o Senhor nos deu de conhecê-lo nessa encarnação, não é? E aí, a gente vai ter o grande exercício nas tarefas, na tarefa da seara do Cristo, a gente muitas vezes vai ter que falar sim, sim, mas outras vezes não, não, quer dizer, demarcando as nossas posturas, o nosso comportamento. Muita paz a todos. Deusa Nogueira explica a mediunidade em nosso dia a dia. Programa Conversando sobre a mediunidade. Música 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 Música